Foi com fumaça sobre a água e fogo no céu que há 50 anos o Deep Purple se tornava um fenômeno mundial. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Machine Head. Olá, amantes do Bom e Velho Rock e Roll, eu sou Rafael Araújo e estou aqui novamente com Yuri Moreira por um motivo que estávamos esperando há muito tempo. O motivo que tem a ver com fumaça sobre as águas, fogo no céu e 50 anos do Machine Head. Veja só, Yuri. Primeiro, vamos dar um recadinho do nosso canal de cortes, né? Exatamente. Atendendo a pedidos, a gente resolveu organizar melhor as coisas, então a gente tem aqui o canal oficial, que tem os conteúdos mais longos e tal, e o canal de cortes, que, como o próprio nome já diz, são os cortes dos nossos conteúdos longos. Então, resenhas, entrevistas, um monte de coisa aí, está tudo lá no canal de cortes, né? Então, vá lá, se inscreva, ative as notificações e tal, porque quando não tem conteúdo aqui, tem conteúdo lá e vice-versa. Deep Purple é uma banda que nós aqui apreciamos muito, né? Quem acompanha o canal sabe que somos fãs do Deep Purple de longa data e, inclusive, fizemos um mês dedicado ao Deep Purple, né? A gente já fez alguns meses temáticos aqui. Teve um mês do Purple e eu fiz um levantamento sobre resenhas aqui, ó. A gente fez resenha do In Rock, do Fireball, do Come Taste the Band, do Perpendicular, do The Battle Rages On e do Perfect Strangers, agora do Machine Head, além da batalha de álbuns e outros assuntos sobre o Purple. Eu acho que, se brincar, o Deep Purple é a segunda banda aqui do canal, né? Tipo, em quantidade de vídeos, acho que só perde com Iron Man, né? É. Talvez rivalize com o Judas, mas não fizemos esse levantamento ainda, né? Mas vamos ver. Também fizemos aqui um Listening Party, do Machine Head, que é um Listening Party. A gente reúne os membros do nosso clube de membros, fazemos uma conferência online, escutamos o álbum, comentamos por cima desse álbum, depois que termina a audição dele, a gente fica conversando ainda sobre ele. Já, já vai estar disponível no nosso podcast. Está aqui embaixo os endereços também. 50 anos do Machine Head, estamos lançando em cima do lance. Em cima do lance, muito em cima do lance. O episódio está saindo no dia, na sexta-feira 25, que é o aniversário de 50 anos do Machine Head. Não tem melhor forma de homenagear esse disco do que fazer essa resenha, do que soltá-la no dia, né? Claro que os nossos membros já assistiram com uma antecedência, então se você quiser ter essas e outras vantagens, você se torna membro aqui do canal. Mas olha, o Machine Head, a gente, inclusive na batalha de álbuns, ele ficou... eu não vou dizer em que posição ele ficou, não, para quem ainda não tiver assistido, mas na nossa batalha de álbuns, a gente fala uma coisa que é verdade. Esse álbum, ele parece uma coletânea do Deep Purple, né? Então, se você, sei lá, fizer uma lista aí das 20 melhores músicas do Deep Purple, provavelmente todas as músicas do Machine Head vão estar nessa lista. Tamanha é a qualidade, né? Os caras estavam inspiradíssimos e tal, e fizeram um dos melhores álbuns de rock, hard rock, de todos os tempos, tá aqui. Machine Head é um disco que eu gosto demais. Então vamos lá começar essa resenha após o recado do nosso clube de membros. Vem pro Clube Tubes! Se liga nas vantagens! Você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, dar notas nas resenhas, participar das listening pares, assiste a vídeos exclusivos, escolhe tema de episódio, manda perguntas para as entrevistas e até participa de vídeos e lives no canal. Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Olha aí quantas vantagens! Vem aqui no botão Seja Membro, que é sucesso! Vamos lá contextualizar o Machine Head do Deep Purple. Sexto álbum de estúdio da banda, lançado dia 25 de março de 1972, ou seja, na data da postagem aqui deste episódio, está completando 50 aninhos. O anterior foi o Fireball, que temos resenha aqui também do canal, produção do Deep Purple, com detalhe de que teve a participação também de Martin Burch, o saudoso e icônico produtor do Iron Maiden, do Deep Purple, Rainbow e tantos outros aí. Ele estava aqui na engenharia e mixagem. E um detalhe importante é que foi gravado no estúdio móvel dos Rolling Stones, em Montreux, na Suíça. Eu acho que eu fiz o biquinho certo em Montreux, na Suíça. E isso, esse detalhe, que normalmente não é muito relevante, aqui é relevante, né? Porque em Montreux aconteceu um evento que tornou o Purple famosíssimo. Pois é, em Montreux houve um incêndio, né? E esse incêndio acabou inspirando a composição da música mais famosa do Deep Purple, Smoke on the Water, que está aqui nesse álbum. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E o Deep Purple era aquela banda que, hoje a gente não considera heavy metal, né? Mas na época era considerada uma banda de heavy metal, né? A gente estava ali naquele caldeirão ali com o Led Zeppelin, com o Black Sabbath e outras bandas que estavam fazendo um blues rock, uma coisa cada vez mais agressiva, mais rápida, mais barulhenta, mais barulhenta no sentido de volume, né? E essas bandas, elas são, digamos assim, as grandes pioneiras desse estilo que a gente chama de heavy metal. Claro que existem outras bandas, tem gente que fala que Helter Skelter dos Beatles já tem umas coisas ali. Pô, tem, né? E a Bird, tem outra galera aí, o Cream também. Digamos assim que Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath seriam essas três bandas. E eu considero que, assim, apesar do Led Zeppelin ter quatro monstros sagrados ali, né? O Deep Purple, pra mim, de longe, é a banda com maior qualidade instrumental, mais excelência musical aqui pelo naipe dos seus membros. Chegou a hora de falarmos da formação. Olha a formação. Rich Blackmore na guitarra e Anguila nos vocais e na harmônica ou gaita, Roger Glover no baixo, John Lorde nos teclados e órgão Hammond, e Ampense na bateria e percussão. Dessa formação, sempre que a gente fala do Purple, com essa formação que é conhecida como Mark Chu, simplesmente, eu digo, é uma das melhores formações da história do rock. Todos eles são gênios da música, são ícones. Dizer o quê, velho? Gillan, um dos vocalistas mais influentes da história do rock. John Lorde, um cara que desenvolveu um estilo ali e que também influenciou e influencia a gente até hoje. E Ampense, um dos maiores bateras de todos os tempos aí, tipo, batera estilo old school. Roger Glover, grande baixista. Se não é um cara tão lembrado, de repente, como um grande baixista que é, é um cara que tem uma história muito grande como produtor, inclusive produzindo o Judas Priest. E Rich Blackmore, pô. Rich Blackmore que influenciou toda uma geração de guitarristas aí, incluindo Malmi e tantos outros. Então, só tem monstro aqui, só tem gente grande. Sobre a sonoridade desse álbum, Rafael, a gente já falou que o Martin Burst foi o engenheiro de som, teve o Ian Stewart que operava ali o estúdio móvel dos Rolling Stones e a própria banda produziu esse disco. E o curioso é que eles gravaram muita coisa num hotel lá e usando colchões, lençóis, essa coisa, como abafadores para o som não vazar e tal. E o resultado acabou sendo um som maravilhoso. Eu escutei, inclusive, hoje, mais uma vez, para a gente gravar essa resenha, e é impressionante a qualidade sonora desse álbum. É uma época que o som não era tão comprimido como hoje, então você percebe as dinâmicas ali, a coisa vem baixinho, o tecladinho com a guitarra, depois ela vai lá para cima e explode. Hoje em dia é tudo muito linear, né? Talvez uma característica da própria música, do próprio rock, do próprio metal, mas, assim, é muito gostoso você escutar, você perceber essas nuances, né? E isso só foi possível por causa desse estúdio móvel lá dos Stones e de toda essa coisa que eles usavam colchões, cortinas, lençóis e tudo para abafar, para não deixar nada reverberando, né? Então, é uma coisa muito bacana da época, uma coisa meio na raça, né? Se você viu o filme do Queen, né? Mostra muito isso, ele dentro do estúdio inventando soluções, ele era pendurando a caixa do amplificador de guitarra e botando o amplificador para balançar e gravando e tal. Então, era uma época que as bandas botavam muita mão na massa, né? Não é essa coisa de hoje, de, ah, está tudo pronto, joga um plugin aí no computador e tal. Era muito... a coisa era muito artesanal. E isso fica muito claro aqui na sonoridade desse álbum. Agora, olha só a capa. Olha essa capa aí. O Deep Purple, a gente tem... A gente comenta isso quase toda vez quando a gente faz resenha do Purple, que a banda não é famosa por ter capas muito bonitas, né? Essa capa... O título é Machine Head, não tem uma música chamada Machine Head, né? Cabeça de máquina. Machine Head, na verdade, eu acredito que seja esse o significado. Machine Head é a tarraxa do baixo, do violão, da guitarra, em inglês, aquilo ali, porque a parte onde você, né, que se chama, por exemplo, o violão, a mão do violão é aquela parte ali, da guitarra também, o headstock, no caso. Então, a tarraxa, né, em inglês, ela é chamada de Machine Head. Então, eu sempre achei que tinha alguma coisa a ver com isso aí. Pode ser. Aqui tem informação, mas não tem uma música, né, chamada Machine Head. A imagem da banda tá refletida ali no alumínio, ou numa coisa assim. Conceitual. Eu achei bem conceitual, assim. O Deep Purple tem capas bem feinhas, né, como a do Burn, como a do Fireball, que é horrível. Mas essa daí... Ó, a gente saiu do Fireball, certo? Daquela coisa horrorosa do Fireball, pra essa capa agora, tá ótimo, tá maravilhoso. Não chego a dizer que é feia, não. Acho conceitual, acho meio estranha, mas é ok. É, eu procurei referências, assim. Eu procurei ver se eu encontrava alguma coisa, alguma explicação aí pra o conceito da capa. Eu também concordo. Acredito que seja realmente um conceito. Você souber, deixa aqui nos comentários, né, que a gente também aprende. Mas o máximo que eu consegui pensar, e aí a interpretação minha mesmo, é que eles... É como se fosse... Que eles estão meio... É... Nem desfocados. Estão distorcidos, né, tal. Então eu acho que, de repente, a coisa passa por aí, de você pegar aquelas influências, que eles misturam, né, blues com influência de música clássica, principalmente do Blackmore e do John Lorde. E o rock mesmo, básico e tal. E aí joga, sabe, mistura tudo, mete distorção e, de repente, sei lá, eu acredito, a minha interpretação, talvez o conceito passe por aí. Talvez seja nada disso, eu esteja aqui falando um monte de besteira. Os caras falam, tá aí qualquer coisa, e a capa é o que menos importa, o que importa é a música e tal. Sei lá. E chegou a hora do Faixa a Faixa. São sete músicas, olha só, só sete músicas, num total de 37 minutos e 46 segundos, começando com Highway Star. Estrela da Estrada, abertura incendiária, a banda toda é perfeita nessa música, mas precisamos destacar John Lorde e Rich Blackmore. John Lorde leva os teclados no rock and roll a um novo patamar. Aí Blackmore olha assim e diz... Ah, é? Hold my beer, hold my beer, né? E faz outro solo, puta que pariu. Muito genial essa música, eu adoro demais essa música. Quando eu ouvi assim, pela primeira vez, minha cabeça explodiu, muita banda de metal bebeu dessa fonte aqui, e muita mesmo. Pra mim é a melhor do disco e uma das maiores da história do rock. Aquela sua abertura, velho. Ela vai crescendo, crescendo, daqui a pouco pode ser... Uou, terminou assim? O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, música perfeita, velho. Música perfeita. A introdução, ela vai crescendo ali e tal, pegando o ritmo, né? A música fala do teu carro e tal. Então parece que é o motor, ligando e aquecendo, né? E, sabe, a música vai ganhando energia, vai aumentando o volume. Aí quando a música começa, velho, isso era, na época, era a essência do heavy metal. Isso era a essência do heavy metal, né? Pô, vou dizer o quê, velho? O solo de John Lorde é absurdo. De Blackmore é maravilhoso. Sabe, Gillian cantando em cima, a bateria de... A cozinha lá com o Pace e o Glover, sabe? Não tem o que falar dessa música aqui. É uma daquelas músicas perfeitas. O Purple usa ela como música de abertura de shows, inclusive, né? Então, é a música perfeita pra abrir aqui o disco, é a música perfeita pra abrir show, é a música perfeita pra você escutar na estrada, em casa, fazendo faxina, tomando banho. Música perfeita. É pra escutar todas as horas. Música fantástica. É, tem que ter cuidado na hora que for escutar na estrada, dirigindo, porque você vai querer acelerar, né? Ah, eu sou a estrela da estrada, pô! Faixa 2, Maybe I'm a Leo. Maybe I'm a Leo, but I ain't alive. Talvez eu seja um Leo. Não, um Leonino, do signo de leão. Pra recuperar o fôlego, temos um blues rock bem cadenciado aí. Sessão instrumental muito cara de John Session, como é característico demais do Purple. É a menos executada do disco no Spotify, olha só. Mas bem próxima das duas seguintes. Elas têm o mesmo patamar aí de plays. É uma música super agradável, mas no comparativo com as outras, ela se torna a menos boa, na minha opinião. Na lista de impare, todo mundo concordou com isso também, né? Tipo, pô, uma música muito boa, mas a gente tá falando do Machine Head, né? É, assim, eu acho que ela... Eu adoro a música, adoro a faixa. Acho que o riff é uma coisa maravilhosa, ali meio no contratempo da bateria. E eu acho que... Assim, porque você vem de Highway Star, né? Aí entra Maybe I'm Ali, ou aí você fica, né? Dá aquela quebrada, mas eu acho que essa quebrada, essa pausa, digamos assim, ela é necessária pra você respirar pro que vem depois, né? Eu acho, assim, o Deep Purple é uma banda tão excelente, né? Tem tanta excelência que é... Assim, né? A Listening Party, você, sua opinião, os outros membros também falaram que é a menos boa do disco, mas é uma menos boa que é espetacular, sabe? Sim, mas ninguém disse o contrário disso, não. Claro, não, eu entendo. Entendo, mas é porque muita gente que assiste nossas resenhas, ah, vocês disseram que essa é a menos... Ah, não sei o que. A gente não tá dizendo a pior, é a menos boa. Mas sempre vai ter isso, sempre vai ter isso. Sempre vai ter isso, sempre vai ter. Teve uma resenha recente aqui que a gente fez que a pessoa, a pessoa que comentou, foi uma moça, ela correu, ela foi pro final da resenha só pra ouvir a opinião da última música que a gente tava. e a gente elogiou o disco todinho quando chegou na última música e disse, é, essa aqui é mais ou menos, não é tão boa, ela, pô, vocês espremeram, caralho, a gente elogiou o disco todo, pô. Mas sempre vai ter, sempre vai ter. Sempre, sempre. Mas então, Maybe I'm Ali, eu acho que é isso, é uma puta música, um puta riff, né, e é aquela pausa, aquela pausa pra você dar uma respirada que vem mais, vem mais por aí. Faixa 3, Pictures of Home. Fotografias de casa, voltamos a ter mais peso com Rich Blackmore inspiradíssimo, John Lord psicodérico e Roger Glover metendo um solo de baixo. Acho muito interessante o modo como o Guilherme canta, a linha vocal dele nessa música nem parece rock and roll. É como se fosse uma música de Frank Sinatra ou algo assim, tá ligado? Faixa excelente, né, porque ele... É uma coisa assim que, tipo, se você tirar o instrumental, o que é isso que ele tá cantando, né? Não é um rock and roll, mas sensacional. É uma das músicas que eu mais gosto durante muito tempo foi minha preferida desse álbum, né? Começa ali com o Ian Pace quebrando tudo na bateria, né? Tem o riff da guitarra, o lick, tem uma melodia assim inconfundível, né? E, mais uma vez, todo mundo muito bem aqui, temos até um solo debaixo do Roger Glover, e, como eu falei, durante muito tempo ela foi minha preferida, então por isso que eu disse que Maybe I'm a Leo, ela é necessária, aquela pausa pra vir outra pedrada, que é Pictures of Home, né? e essa música é outra das obras-primas do Deep Purple. Eu nunca tinha percebido, nunca tinha pensado nessa coisa do modo de cantar de Gillan. Agora que você falou, ele realmente, ele não usa tanto drive, né? Ele canta assim, mais comedido e tal. acho que é, casa bem com a música, né? Eu acho a música muito legal, os dois solos, né? Sensacionais também, os três no caso, né? Mas aqui eu tô me referindo a John Lord e Blackmore. Tudo, tudo muito bom nessa música, tudo maravilhoso e o disco continua aqui, ó. Faixa 4, Never Before. Nunca aconteceu isso antes. Introdução muito interessante, bem grovada, a faixa tem ótimas variações de ritmo, o tempo todo é impressionante como tudo soa orgânico. Como eles se entendiam enquanto músicos, né? Enquanto músicos, ok? O Richie Black, como a gente sabe, que é um cabo meio complicado, né? Mas no estúdio ali, você percebe que eles se entendem. Um faz uma coisa, outro completa, outro emenda e tudo soa muito orgânico. É muito bonito de pôr nessa época. E em todas as épocas também. E destaque pra Ian Pace na bateria que faz todas as transições com perfeição. O curioso é que o clima é bem alegre, mas a letra é super depressiva, né? Música excelente, fecha o lado A, estamos falando de um vinil, fecha o lado A muitíssimo bem. É, o disco continua topado, outra música fantástica aqui, um excelente refrão, né? Riff também, a bateria de Ian Pace aqui é o destaque pra mim também, né? Uma melodia do vocal também, maravilhosa. Essa, pra mim, seria menos boa do lado A. e é uma coisa, sabe, estupenda. Então, nem, nem, nem dá pra dizer nada, sou desabonador desse álbum, né? Quem sabe no lado B. Vamos ver. Quem sabe, quem sabe. Então, vamos virar o lado do vinil. Agora, abre o lado B com ela, Smoke on the water. E olha o que eu falei, water, com sotaque inglês, não foi water, com sotaque americano, não. Eles são ingleses. Water. 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 Vamos lá. Fumaça sobre a água. O pecado dela é ser perfeita demais e ter tocado a exaustão nas rádios. É o tipo de som acessível pra todo o ouvido, seja de gente que gosta de ouvir todos os estilos, gosta de Smoke on the Water. E, o que faz ela ser tão popular é o excelente refrão e o riff de guitarra extremamente marcante, que é um dos mais conhecidos da música, apesar ser o Richie Blackmore, de ser plágio de uma bossa nova, né? Pra quem não sabe, tem uma música aí chamada Maria Moita de Carlinhos Lira que era uma bossa nova assim obscura, né? Não eram águas de maço da vida, não era uma garota de Ipanema nem nada assim e que é o mesmo riff. A mesma coisa, igualzinho e anterior, né? Só tem um detalhe aí, esse riff não é de Blackmore, é de Roger Glover. Ah, tá. Então foi mal aí, Blackmore. Roger Glover, Roger Glover. Mas, enfim, claro, é a disparada mais executada do disco no Spotify, um dos grandes clássicos do rock e trouxe muitos fãs para o Deep Purple. Mas é aquela coisa, você já não aguenta mais ouvir, né? Mas é aquela uma stay away to heaven da vida, né? Não, mesmo patamar que já tocou tanto. Mas espetacular, perfeita. Mas é exatamente isso, a comparação é perfeita porque Smoke on the Water está no mesmo patamar de Stay away to heaven, de Satisfaction, dos Stones, né? De outras músicas assim que são tão icônicas, tão icônicas que mesmo a criança que ainda não nasceu, quando ela nasce que o médico pega nela e se ele fizer pá, 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 ela vai dizer de pé, pá. Sabe? É assim, é uma coisa... A música é onipresente, né? Mesma coisa, pega uma guitarra, um violão, pá, pá, pá. Lembra lá do seriado, né? De Two and a Half Men também que o Jake ia tocando, né? Era uma piada recorrente inclusive da série, ele pegava a guitarra para tocar e tocava o riff de Smoke on the Water também. É um dos riffs que todo mundo que está aprendendo guitarra aprende. é uma das músicas que toda banda de rock toca, né? Seja no ensaio, seja no show, one cover principalmente, final do show, tal, aquele momento que, ah, vamos tocar os clássicos aqui e tal, sempre alguém puxa Smoke on the Water. Então, aquela... É a grande música do Purple, né? Eu não acho que seja a melhor, mas é a grande música pela qual o Purple é reconhecido, não conhecido, é reconhecido em todo o universo. Olha aí. Se você for lá no planeta lá do... em Titã, lá em Thanos, tem uma galera tocando os Smoke on the Water lá também. Faixa 6, Lazy. Preguiçoso. Saímos da faixa mais comercial do disco e entramos na mais longa e virtuosa. ela tem um clima de jam session muito massa, novamente, que você sente que os caras estavam se divertindo. Ele passa aquele clima ali de que os caras estavam aproveitando mesmo e a composição é segundo plano, entendeu? É isso que eu quero dizer. Pô, estamos tocando aqui, estamos se divertindo, independente da duração, da faixa, de qualquer coisa. John Lorde faz uma intro gigante, mas longe de ser chata, viu? pessoas que fazem introdução muito longa aí no heavy metal. Não disse quem, não disse quem. O vocal só entra com 4 minutos e meio, aí Guilherme termina de cantar e diz, foda-se, vou tocar gaita. Tipo, é assim, é muito jam session, pô. 4 minutos de jam session, ele canta lá, you're lazy, ele tocou, me dá gaita aqui, e toca gaita e pronto. Não tem estrutura, estrutura é não ter estrutura. Vibe 100% Deep Purple. Se você quiser mostrar pra alguém, sinta o que é o Deep Purple, bote laser pra tocar. É isso, Deep Purple é isso, né? Faixa sensacional. Vou com o relator. É isso, exatamente isso. Essa música, ela mostra o que é a essência do Deep Purple, né? Uma banda que se divertia, e se diverte ainda hoje, né? Em tocar. Então, é uma faixa que ela desafia toda a lógica comercial, digamos assim, eles nunca ligaram muito pra isso, mas é uma música que desafia toda a lógica comercial de uma música pra tocar na rádio, pra não sei o que, não sei o que. Começa com um instrumental aí de 4 minutos e pouco, e quando você acha que não vai ter vocal, que a música é só um instrumental, e que tá excelente até o momento, aí Guilherme chega cantando, pô, aquele, uma letra, meio, ele cantando ali de um jeito meio safadinho, assim, você é preguiçoso, meio preguiçoso, né? Fica na cama, né? É, você não quer ganhar dinheiro, você quer, e aí, depois que ele dá o recado, ele pega a gaita, aí a banda vai, vai, e se tivesse espaço, se já tivesse CD naquela época e tal, eles provavelmente teriam, em vez da música ter 7 minutos e pouco, eles teriam passado 10, 12, 15 minutos, e seria maravilhoso, porque o Deep Purple no improviso, né? O Deep Purple no improviso, não que eles tenham improvisado na gravação, claro, mas a banda que é conhecida, né? Pelo improviso, os caras tinham muita facilidade, e essa música é isso, é a essência, e eu acho que é a melhor música do disco, justamente por isso. Olha aí, não acho, mas acho justo a escolha aí. É isso aí. Faixa 7 Space Trucking Caminhoneiros do Espaço Um título bom aí pra série, pra um bocado de coisa, né? Pra filme. O que mais chama atenção nela é o protagonismo do órgão fazendo um riff bem diferentão, né? Tem nada parecido com isso. Em lugar nenhum, eu acho, não só nesse disco. A cozinha da banda está excelente e Ampace dá um show na sessão instrumental, fazendo um som meio tribal ali, muito interessante. O refrão é muito legal. Vemos um Rich Blackmore discreto, mas competente, como sempre, e encerra o disco maravilhosamente bem. Vou até acrescentar que o Iron Maiden fez um cover dessa música, ficou bem legal, tá aí num disco comemorativo aí do Machine Head, que tem vários covers aí. Última usa do disco, outro grande riff, outro grande refrão, né? Refrão simples, né? Come on, come on, parece até aquela outra música mais famosa, mas que não é tão... A little less conversation on the Elvis, come on, come on. Pois é, exatamente. Mas o fecho em altíssimo nível, o disco, né? E normalmente, a gente sempre fala aqui, a penúltima música, às vezes, a menos boa, ou a última música, às vezes, acaba de um jeito assim, meio melancólico, é que não, música super pra cima, puta refrão, puta riff, todo mundo bem pra cacete, e é a música perfeita pra fechar aqui, com chave de ouro, o Machine Head. É, uma coisa interessante que tu falou, e eu esqueci de dizer, é que a regra da penúltima música não se aplicou aqui de jeito nenhum, né? De forma alguma. Pra quem não sabe, a gente nota aqui nas resenhas que normalmente a penúltima música do disco é mais fraca, né? É quase um padrão isso. E a penúltima aqui é Lazy, né? Lazy que Yuri acha a melhor, muita gente deve achar melhor, eu não acho a melhor, acho Highway Star a melhor, mas ela tá ali junto de Highway Star, né? E Space Trucking encerra maravilhosamente bem. Bom, vale mencionar aqui também When a Blind Man Cries. É uma música que vem como bônus no CD, mas não vinha no LP, não estava no LP, né? Ela foi lançada como single lá na época. Na Listen in Party, a gente debateu sobre ela não ter entrado no álbum, porque é uma música belíssima, né? Cristiano, a reserva moral do do clube de membros, disse que talvez seja a porque é muito diferente do clima do álbum inteiro, né? É uma música mais introspectiva, assim, com um clima meio deprê, né? Apesar de belíssima, né? Talvez seja belíssima porque é meio deprê. Olha o nome da música, né? Quando um homem cego chora. Olha isso que coisa sentimental, né? Cego no sentido ali metafórico, provavelmente, né? O que chamou a atenção também é que mesmo ela sendo bônus, ela tem mais execuções no Spotify do que outras três músicas do álbum. Lembra aquelas três que eu falei lá no começo que tem um patamar um pouco mais baixo? When a Blind Man Cry tem mais execuções do que as três, né? E é um bônus. O que a gente falou lá e que muita gente concordou também, não chegamos no consenso, mas talvez ela devesse entrar no lugar de Maybe I'm a Leo, porque eu acho ela melhor do que Maybe I'm a Leo, né? Só se fosse pra trocar uma por outra, né? O ideal é que tivessem todas essas mesmo, né? Fossem oito faixas no LP, mas não cabia. Eu acho que são duas músicas excelentes, não consigo até porque não consigo dizer qual é melhor, até porque são bem diferentes, né? São duas propostas bem diferentes, mas se ela estivesse, né? Se houvesse capacidade física pra botar as oito músicas ali no vinil na época, provavelmente esse álbum ele seria mais vendido do que ele foi e ele vendeu muito. Tem um vídeo aqui no canal que na verdade é um daqueles vídeos de gráficos, né? Sobre os discos mais vendidos na história e se você for lá você vai ver que o Machine Head vendeu muito dos discos que mais vendeu de todos os tempos e eu acho que se tivesse When A Blind Man Cries ele talvez tivesse mais alto nessa lista porque é a balada, né? Falta balada nesse disco, né? Ela falta, ela faz falta aí e ela é uma puta balada, né? É uma grande balada e eu tenho certeza que mais gente teria comprado esse álbum se ela estivesse aí. E agora chegou o grande momento do episódio, o momento em que vamos julgar o Machine Head com a nota de 0 a 10. Olha só. Como funciona? Eu dou uma nota de 0 a 10 e o Yuri dá uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros que tem várias vantagens aqui no canal vem aqui no botão Seja Membro que é su-su-su-sesso. O clube de membros, claro, como nós somos grandes fãs do Purple, o clube de membros por afinidade também é muito fã do Purple e olha só, eu estava olhando as notas lá, a lista de notas. 10 10 10 10 10 10 10 Daqui a pouco 9 Sebastião Medes deu 9 quase batia o recorde de um álbum do Dio não vou dizer qual não vou dizer qual só tem um do Dio aqui eu acho, mas enfim esse do Dio foi 10 todo mundo 10 de 10 todo mundo só deu 10 enfim a nota do clube de membros ficou 9,9 arredonda pra 10 mas enfim tem um bocado de 10 teve um 9 na lista de impare todo mundo praticamente só fez elogios né claro e Marcelo Monte acrescentou aqui que não tem nada fora do lugar ou sobrando e que das 7 faixas pra ele 4 são clássicas pra mim é um álbum irretocável com Deep Purple em sua melhor fase produzindo alguns dos maiores clássicos do rock e se tornando referência pra toda uma geração da música né do metal e da música né como eu disse lá no começo todo mundo do metal as grandes bandas de metal beberam dessa fonte aqui do Machine Head como Yuri Yuri já me falou algumas vezes né você percebe Guilla cantando e Bruce Dickinson você sabe de onde veio aquilo ali né você vê Blackmore tocando você vê outros guitarristas do metal tocando você vê percebe que veio de Blackmore então a influência aí é inegável é um dos grandes clássicos a nota não pode ser outra que não seja 10 eu nem vou perder muito tempo nem vou demorar muito né um dos discos mais importantes da história do rock o melhor disco do Deep Purple né um disco que parece uma coletânea um disco que tem alguns dos maiores clássicos da banda do rock tem algumas das melhores performances de músicos de rock né então nota 10 com ovo e assim terminamos com a média de 9,9 porque Sebastião deu 9 então não ficou 10 a média 10 não dá pra 9,9 todo mundo deu 9 quase todo mundo o disco o disco não vai levar 10 né mas assim não foi unânime não foi unânime enfim assim terminamos essa resenha comemorativa de 50 anos do Machine Head um dos grandes clássicos da história do Rock and Roll valeu valeu você que ficou até aqui não esqueça que temos clube de membros temos podcast temos lista de empário pra quem for membro vem aqui na descrição tem muitas informações massa valeu tchau